Fala pessoal, um salve para os inscritos do canal do Doutor Para quem me conhece, eu sou o Lennon e essa daqui é minha loja E o que vocês precisarem, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo na descrição Aliás, o Doutor vai deixar E também a minha página no Facebook Quem puder ir lá curtir e compartilhar, eu agradeço Valeu, um abraço E aí galera, beleza? Eu sou o Doutor do Breg e estamos aqui em mais um vídeo Vamos tentando aí devagarzinho voltar com os vlogs E lembrando aí, se inscreve no canal e tapa no dedão Lembrando, aqui embaixo Está vendo aqui, caixa postal, a lojinha do Doutor Segue a gente lá, estamos juntos E é o seguinte galera, hoje a gente está vendo um videozinho Vamos trazendo aqui algumas coisinhas que eu comprei hoje Gostaria muito de fazer do AliExpress Ou do Ix, essas compras do Zói Rasgado Então se vocês gostarem de deixar muito like A gente pode começar, de vez em quando, fazendo as comprinhas Online, quem sabe aí se a gente vai usar o Zonbox Top Então isso aqui é o que eu realmente estou precisando Não estou comprando nada para fazer aquele Zonbox Top E vamos lá E lembrando aí que atrás das câmeras está o nosso amigo Aleph Moura Passa o dedão, o dedão do andorzinho Olha lá o dedão, tá no resto Então é isso aí galera Vamos aqui puxar a vinheta Olha lá o dedão do andorzinho Vem Bom galera, essas aqui foram as compras que a gente fez né A gente não, eu fiz né Junto com o nosso amigo Aleph Moura Mais conhecido como Morte da Gaga Lady Então aqui galera A gente comprou esse adaptadorzinho Até deixei o preço, agora eu vou tirar Custou 30 reais Vamos Acelera aí editor, pode tirar esse adesivo Pronto, tiramos o preço 30 reais O que consiste esse aparelho aqui gente Ele transforma HDMI Em VGA e espero que ele também faça ao contrário Bom, se ele for vai e vem vai ser ótimo Tem esse aqui que a gente vai abrir Temos também uma coisa chamada super cola Que é para ajeitar o pé do meu ventilador que está aleijado Como assim o teletom ainda está longe Não tem como ajeitar ele E essa colinha parece que foi Eu não sei, parece que é 3,50 Mas essa aqui eu ganhei no Black Friday Fiz as compras no Black Friday e me deram ela Temos também aqui Máscaras para a gente poder dormir Que eu estou com dificuldade de dormir Então eu comprei duas máscaras Apesar que são as mesmas Mas vieram com preço diferente Eu acho que a menina ela errou né 3,53 e 30 Editor Acelera que eu vou tirar preço Pronto, tiramos o valor né Aqui E assim A menina dos meus olhos Que faz tempo Que eu falo com vocês Que eu estou precisando E está me segurando para comprar Acabei que comprei um razoável A gente comprou aqui Um mousezinho gamer Da Bright Apesar que eu detesto essa marca Mas Bright Patrocina nós Que o mouse é bom Tem até Caixinha que abre Passo Paranauê Então vamos olhar um produto de cada Assim O mouse foi 45 Editor Vou tirar o preço Tranquilo né gente Então vamos lá Testar de um por um Para ver qual o melhor Bom O primeiro produto é isso aqui A gente vai abrir agora Para dar uma olhada Então é bem simples Também não vem só Esse cabo E esse Outro cabo Tá Isso aqui a gente tem que guardar Com muito carinho Para depois Vai que a gente precise Trocar alguma coisa Então isso aqui Tudo isso aqui Tem garantia Então a gente tem que guardar Isso aqui com muito carinho Guardou Bom Por que a gente Vem com esse cabinho aqui Geralmente Quando a gente vê esse cabo A gente já imagina o que Fondo de ouvido Microfone Porque o VGA Aquele do computador Ele não tem áudio Ele só tem vídeo E aqui HDMI Ele passa tudo áudio e vídeo Então o que acontece aqui Tá vendo Aqui tem um áudio A gente vai botar aqui no áudio E aqui vai o vídeo Tá Então a gente vai ver aqui direitinho Como é que funciona E Daqui a pouquinho A gente vai dar uma testada nele Tá bom Então é isso aí Aqui você vai ligar No seu dispositivo No caso a gente vai usar aqui Ou o TV Box Ou o meu Como é o nome daquele danado Rapaz É Esqueci o nome Raspberry Liga aqui no Raspberry Aqui ó Liga no computador Opa bonitinho E tamo aí De Boinha Tá Acabei de ver Comprei errado Errou Ele é só vindo Não é ida não Espiri Mó Xai Deixa preto e branco Verde tudo Agora eu vi que tá errado Bom Isso aqui que a gente comprou A super cola A bem conhecida Que o pessoal fala muito É a super bonde A tri bonde É o patrocínio É nóis Tem Isso aqui daqui a pouco Eu vou testar Espero que eu não venha Só com ar Vai filhão Mascrazinha Vamos testar Celular acentuou na cabeça Editor não corta não Bota com tudo aí Bom a gente tem aqui as máscaras Vamos ver ela agora Abriu aqui um ziplock Muito chique Mascrazinha simples Confortável Vem com essa parte branca Pra repelir luz E a preta Para absorver escuridão Ziplock Rapaz É por R$3,50 Só essa bolsinha aqui de ziplock É R$1,50 A bolsinha dessa Vem Alves Se brincar Só essa bolsinha aqui O cara compra R$1,50 E ainda tem um negócio aqui Pra botar o cinto Pra não perder na cabeça Legal Gostei desse ziplock Vou dar pra me expor Zip logo Vou ficar com os ziplock Vou roubar o ziplock Vou botar a pena Então vamos testar agora Pra ver como é que fica aqui Se fica confortável Ou não Editor corta Depois junta Quando eu terminar aqui Com o celular Eu vou pro mouse Eu dou informação pra mim mesmo Será que eu não escuto Não é? Bom galera A gente tá aqui agora Antes de testar o mouse Vamos testar ela Porque o mouse é show Mascarazinha mole Mais mole que minha barriga Levezinha Agora só aqui Vamos ver agora Como é que fica aqui Bem confortável ela Mesmo que fique com o olho aberto Dá pra ver só uma brechinha De nada de luz Então o cara Já tá dando sono Foda fiado Olha que o baitola Tá filmando Ele quer ver lá O baitola é que tá Sério mesmo gente Não, não Sério mesmo Olha Sério Melhor telefone Bota ela aí Na moral Vê se ela Na moral Seja sincero Se ela é confortável Se não é Tenta abrir o olho É É uma brechinha de luz No nariz Que fica né Confortável ela né É Bem confortável Dá pra tirar um cochilo Massa Quando for dormir Sabe que é bom Eu vou pintar duas dessas Aí vai ficar o sono dobrado Se fizer assim Seria bom demais Eu já sei o que eu vou fazer Vou pintar dois olhinhos Vou pintar na frente E tem umas que já temos É Mas porque aqui Minha cidade é É assim mesmo Dá tchau E agora galera O último Que é esse mouse Aqui ó Não sei pra que ele abre aqui Que aqui não sai Mas fazer o que né É pra ver Os clientes verem Ele sempre sabe Que tem que tirar Da carreira Isso Então vamos ver agora Aqui o mouse Gostei dele Muito bonito Muito preto Muito preto Muito Black Friday Fraldi não Não Black que é preto né Friday porque é meu amigo né Então Então vamos guardar de novo a caixa Pra não perder né Ó vamos lá gente Esse mouse aqui Indiferente desse que eu uso aqui ó Está aqui os dois né Ele basicamente é a mesma coisa né Ô filho de capeta Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Bota patrão Aqui agora Eu quero ver ele cair Quero ver agora cair Eu não faço Eu quero ver ele cair agora Que já está aí embaixo Pronto Aqui A diferença gente Que esse mouse aqui Está vendo Você tem aqui ó O DPI né Que eu chamava FPS Mas não é DPI Esse meu também tem o DPI Esse aqui o DPI São três regulares Esse aqui são quatro Né Ele vai de oitocentos Mil e duzentos Mil e seiscentos E dois e quatrocentos DPI E tu não cai não Diabo Fica aí Tá Mas questão do DPI não Que eu uso o DPI O mínimo possível Temos também o botão Esquerdo e direito Aqui também tem O diferencial desse mouse novo Gente É isso aqui ó Esse daqui Tem dois botões laterais Esse Tem dois E mais um outro Então por exemplo Se eu for voltar Jogar Fortnite No computador Que eu vou voltar agora Então nós temos por exemplo Como construir Madeira deitada Esse botão Madeira Em pé E a madeira Inclinada Coisa que nesse mouse aqui Eu só tinha duas opções Que era a em pé E a deitada Então aqui nós temos já três Então Vamos dar uma testada agora Também nele né A gente Enroscou foi tudo Editou Bateu tudo preto e branco Então vamos dar uma testada nele agora Pra ver como é que ele tá funcionando Se ele tá bacana ou não E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto